Você me espanta De abraço à sombra da lua E corre comigo pelas calçadas Para em qualquer esquina E entrar em tudo que é bar Pra encher a nossa cara Com todas aquelas bebidas Ora, meu bem A nossa dor é antiga E as marcas da nossa vida Não vão se apagar Nessa noite escura Onde tem tais em vão Nessa noite escura Você me espanta Quando canto Me conduzindo pelo braço No meio da rua Onde tudo é silêncio Maducada Você me ame e espancará Gritando pra todo Que eu sou a mais recente casa E me enche de abraço A sombra da lua E corre comigo pelas calçadas E para em qualquer esquina E entra em tudo que é bar Pra encher a nossa cara Com todas aquelas bebidas Ora, meu bem A nossa dor é antiga E as marcas da nossa vida Não vão se apagar Nessa noite escura Onde tem tais em vão Recomençar Nessa noite escura Onde tem tais em vão Recomençar 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 Recomençar